Fechendo as mãos, deixando o corpo travado O universitário te deixe, 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 deixe Deixou com o pé gelado Direto da zona leste Totalmente avançada e anos inútil, ele é mesmo O leitato do verdinho Que me derraba a gestão Onde é que você faz? Diretamente da zona leste, eu percebo Sou mega de qualidade Fechendo as mãos, deixe, deixe, deixe seu corpo balançar Tem sete, moleque é da hora Crega as piranhas, depois ele joga MC Quest novamente, especialmente pra eles, pra ela MC Quest novamente, especialmente pra eles, pra ela Faz o passinho do romano, mas aquele com câmera na perna Faz o passinho do romano, mas aquele com câmera na perna MC Quest novamente, especialmente pra eles, pra ela Faz o passinho do romano, mas aquele com câmera na perna Faz o passinho do romano, mas aquele com câmera na perna Eu vou pegar ela, fantasia e lingerie Depois do motel, o semblante que quer sorrir Vai ligar de novo, a chama no zap Vai pagar a porra da conta que a xeretada Hoje eu vou pagar a porra da conta que a xeretada Hoje eu vou pagar a porra da conta que a xeretada Mexo do rap Deixa o assado, a confessar na xeretada Du bairá, um forte, du bairá Hoje eu vou pagar a porra da conta que a xeretada O chupaga porra das plantas que a xerida Enchendo as mãos, deixando o corpo travado O universitário te deixa, 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 deixa Deixa o pé gelado Direto da zona leste Totalmente avançado e anos nudes, em igreja O letal do jardim Que me der a voz de ação Somente, diretamente da zona leste Somente, é de qualidade Deixa seu corpo balançar MC Quest novamente Especialmente pra eles, pra ela Faço o passinho do romao, mas aquele com canbra na perna MC Quest novamente Especialmente pra eles, pra ela Faço o passinho do romao, mas aquele com cambra na perna Eu vou pegar ela, fantasia, lingerie Depois do motel, o semblante que quer sorrir Vai ligar de novo, a chama no saco Vai pagar a porra da conta que é xeretado Vai pagar a porra da conta que é xeretado Vai ligar de novo, a chama no saco 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 Vai ligar de novo, a chama no saco